Vamos! Que isso? Deu certo! Eu acho que esse aqui foi o trenzinho da rapaziada mais louco da minha vida, Alvin. Isso foi muito top, Davi. A gente terminou exatamente na flor e eu pensei que meu carrinho ia cair em cima da sua cabeça. Ei, olha isso aqui na frente da nossa casa. São buracos enormes e tem um espaço com água. Dá pra gente descer. Alvin, esses três buracos parecem três poços gigantes. Sim, é muito grande mesmo e dá pra gente fazer uma exploração. Você tem coragem? Alvin, meu primeiro nome é Davi e o meu segundo é Coragem. Então eu só bora. Vai lá, Davi, se divirta. Eu não, vai lá você. Vai lá, pode ir, pode ir. Não, ainda bem que eu caí na água. Toma! Nossa, eu tentei cair atirando em você, mas não deu certo. É, acho que deu certo sim, você me acertou. Mas bem, vamos ver o que tem aqui. Meu Deus do céu. Davi. Alvin, isso é coisa sua, pode ir lá. É coisa sua. É o Shrek de terno. É coisa sua. É a gente tá morta. O Shrek de terno no corpo de um Creeper. Que coisa assustadora. Nossa, ele é forte demais. Mas o que é isso aqui? Isso aqui é coisa sua, Davi. Isso aqui é coisa minha não. Piada, né? A gente tá invadindo a casa do Shrek, cara. Olha isso. É melhor a gente deixar esse buraco quieto aqui, não. Não entrar nele não. Olha, porque, coitado do Shrek, ele tava... Do Shrek, na verdade, né? São vários. Eles estavam jantando aqui. São vários clones do Shrek. Eu não tô entendendo nada. Eu vou atacar com a minha arma mais forte. Ó, Davi, mas o que é isso aqui? Era uma reunião de Shrek. O que é que eles estavam fazendo? Eles estavam debatendo aqui sobre assuntos da empresa Shrek. Eu acho que eles estavam fazendo a segurança desse lugar. Todos juntos, usando um terno aqui na frente desse portão. Eles estão protegendo essa casa. Quem será o nosso novo vizinho que construiu uma casa e um buraco como esse? Nossa, mas esses Shrek, sua mãe, eles são muito fortes. Eles quebraram a minha marreta. A minha armadura já tá quase quebrando. O Capitão Vaca vai evaporar. Ih, rapaz. Isso, mas ainda bem que a gente tem várias. Ai, que isso. Essas aranhas são meio existentes. Eu nunca vi umas aranhas tão feias assim na minha vida. Nossa, elas estão com o olho invisível. Você tá vendo isso, Davi? Nossa, uma delas me deixou envenenado. Eu tô perdendo vida. Não se aproxima. Davi, eu vou tentar fazer elas provarem do próprio veneno usando essa arma biológica. Boa, é isso aí. Elas se deram mal. Vamos lá que tem mais. Vamos lá que tem mais. Vamos lá, vai. Taca, taca veneno, taca veneno. Opa, vou atacar veneno e vou atirar com a pistola também. Boa, boa, boa. Ataca, ataca, ataca. Vai, atira, 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 atira. A última, a última. Vai, 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 vai. Já era. Boa. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Nunca foi sorte, sempre foi azar. Vamos lá. Ah, não. A mãe das aranhas. A aranhona, mamãe das aranhas. Ah, mas parece que ela tá presa na própria teia. Ela tá me deixando com nausea. Tá tudo rodando, tô maluco. É isso mesmo que eu tô vendo aqui. É uma aranha, bebê. Mas essa aranha aí parece de brinquedo. Óbvio, tem alguns esqueletos aqui. Eu acho que esse lugar, ele não era muito agradável para uma pessoa conviver. Escuta um raio. Isso aqui parece até uma sala de tortura. Nossa, vários esqueletos. Isso aqui é uma cadeira elétrica? Parece que é, hein? Olha isso aqui, uma forca. Vamos ver o que tem aqui. Ih. Ih. Pera aí. Davi, Davi. Essa daí é a professora lá do Scar Teacher. É a casa dela, Davi. É a casa dela. É a nossa nova vizinha. Meu Deus. Não, não, não. Eu vou acabar com essa professora. Eu não quero ter essa professora como vizinha, não. É, eu também não quero, não. E ela está se protegendo usando um pedaço de ferro. O que é isso, meu? Robinho, na verdade, isso aqui é um pé de cabra, Robinho. Davi, ela é muito forte. Ela não deixa nem a gente entrar ali. É verdade, mas eu tenho uma pergunta, Robinho. Por que o pé de cabra? Se chama pé de cabra? Se ele não parece um pé de cabra. Não parece pé de nada aquilo ali. É só uma ferramenta. É só um pé de uma cabra. É um pedaço de ferro isso aqui. Só não faz sentido. Vamos acabar com ela. Vamos ficar explodindo essas gosmas nela, Robinho. Porque elas são bem fortes. Nossa, mas eu estou envenenado. É da gosma. Conseguimos. E agora, Davi, a gente vai descobrir o que ela estava escondendo aqui. O que ela estava guardando. Vamos lá, Robinho. Só bora. Eu não acredito. Não tem nada.